Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado de GTA Vice City, beleza? Não precisa nem pedir né cara, não precisa pedir, precisa, precisa sim né Não dá aquela força no canal pra divulgação galera, deixa aquele like e favorite o vídeo, vamos junto? Vamos lá, vamos continuar, o que tá de ciência aí meu irmão? Pô, o cara velho, vamos partir agora Como eu falei pra vocês galera, eu ganhei 100 dólares né, não vou falar reais né, ganhei 100 reais aí fazendo aquela missão né E eu matando um NPC ganhei 400 mano, quer dizer, o jogo pode matar que vai ser recompensado, praticamente é isso né velho Pô, fazendo missão ganhei 100, eu matando, atropelei sem querer, foi sem querer, vocês viram né E ganhei 400 pila velho, nossa tô destruindo, olha o efeito de água que maneiro velho, no play 2 eu não vi isso não hein Aqui que é o clube, e a motoca voltou pro lugar velho Eu tô tentando me acostumar um pouco com a câmera, a câmera tá um pouco confusa pra mim né Mas vai dar certo velho Briga no Beco, o nome da missão né Briga no Beco, vamos lá Lemme, 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 lemme Cara, eu sinceramente, graficamente, eu acho que o jogo envelheceu muito bem Porque, pra mim pelo menos, tá legal o grafo, não tá... Já o GTA 3 é um pouco, o gráfico tá mais, né Apesar que eu joguei o GTA 3 no PS2 né, o PS2 é um pouco mais fraco do que o Xbox Tô jogando a versão do Xbox clássico, o primeiro Xbox né Fala clássico agora, antigamente era só Xbox né Vamos lá, segunda parte, vamos lá Ó, chovendo, que maneiro velho Nossa, que bacana, efeito de chuva mano Mas aí, como é que a tela tá um pouco errada Aí, pronto A tela tava fora do lugar É aonde essa bagaça Ferramenta, tem uma... Apareceu um ícone de ferramenta ali Vamos dar uma olhada rapidão ali Vamos prolongar muito o vídeo não, galera Pra fazer detonado o mais rápido possível Vídeo mais dinâmico, né, mais curto, vamos dizer assim Aqui, né Ferramentas Ah, loja de ferramentas mesmo, mano Falar com o cara aqui Chave de fenda Hammer Deve ser martelo, né Cutelo Porra, facão Vou comprar o facão Vou dar o facão, vou dar o facão Tem pressão? Ah, não posso pegar o facão, mano Posso pegar então? Martelinho 20 pratos Ae, show Martelinho na mão Vai, de repente, vai ajudar A gente vai brigar no beco, né Brigar no beco Sabe como é que é, né Se tiver na mão é fogo Vamos lá continuar a missão agora GPS tá muito bom o GPS, velho Porra, muito aprimorado O GPS tá girando Já é o GPS, né No GTA 3 o GPS é horrível, velho É parado Tu não entende se tu tá indo ou se tu tá aí voltando, né Aqui já Ah, não, mano Já é mais dinâmica Os efeitos de chuva são muito bacanas também O cara me atropelou, velho O cara me atropelou Não sei o que, eu vou te atropelar O que você quiser, eu vou te atropelar Não se você não me atropelar Não se você não me atropelar O cara me atropelou Estou perdido, amor Oi, 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 oi Você é Ken Paul? Eu sou amigo de Rosenberg 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 Tô falando com você, rapaz Não gosto de bagunça não, Vi Deixou o recado, né, Vi Me dá um drink Me dá um drink Agora o cara pediu Tô de martelo na mão, velho Perigoso Vamos lá A mulher andando de biquíni, velho É sério isso? Vamos fazer a missão Vou esquecer um pouco os biquínis das mulheres aí Um pouquinho, né Ó, outra de biquíni Rosinha Mulher andando de patins É bem maneiro os NPCs desse jogo, cara É bem Bem característico, né Bem Olha lá a moto, velho Aqui no beco, mano Porrada ali Pior que eu não sei nem qual o botão que bate O bagulho é que eu vou a pé Qual o botão que bate, mano? Ah, é o O ET Olha o cara aqui Ih, é um cozinheiro, mano Começa a falar, parceirinho Meti o martelo na criança Pegue o rádio dele Ah, precisava pegar o rádio dele, né Pô, o cruzeiro deu essa canseira aí, velho Tô ouvindo o barulho da moto que eu tinha deixado no beco, mano E aí, e aí, uou Não tem necessidade de ir em um barulho da minha cabeça Do jeito que eu vejo Nós dois homens em uma cidade estranha Nós precisamos assistir os outros Minha cabeça é só bem, irmão Beleza sobre isso? Caraca, um monte de cozinheiro, velho Fica com mim Pega o tiro com essa arma Caralho Pô, arranquei a cabeça do cara, velho Foi isso mesmo? Maluco Caraca, velho Vai, vai, vai Como é que corre? X X ou A, né Se for no Xbox Nossa, velho Carro, olha o carro Pode ter que ir Comprar arma Ah, comprar arma, né Caraca, a jogabilidade é gostosa, hein Pintar o carro, né Cabe se que os caras tinham batido, velho Sai, tiozão Sai, sai gorda Não vai dar pra passar aqui, não Dá a volta aqui A câmera aqui é um pouco meia dura, tá ligado? Mas Questão de costume, né Esse beco aqui é do esplayer Não tô achando o esplayer Olha, na câmera não gira na Na posição aqui da frente do carro Isso atrapalha um pouquinho É o esplayer? É o esplayer Acertar pra dar Ó Chora vermelhão, filho Olha Olha o nosso Da cor do nosso símbolo aí, né Da cor do comando Padrão do comando, né Comando do GTA, né Ah, comprar arma Olha aí Tá explicando Não sei o que, pá Vamos lá Pistola Mach 22 Coincidentemente é o meu apelido, né Escopeta Tá em falta As outras coisas estão em falta O que eu posso comprar aqui Posso comprar Mach Mach e comprar pistola Caraca, meu dinheiro todo foi embora, mano Como é que troca de arma aqui Pra Ficar com a Mach na mão O carro entrou Vamos lá Ai, dá pra atirar dentro do carro Isso é bom, hein Vou dar esse aqui, ó Caramba, o carro do vagabundo, velho Ai, meu, esse carro Ih, mano Deixou na pista Será que vai dar bom? Missão concluída Tá lá Finalmente Mais uma missão concluída Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado Por ter acompanhado Não esqueça de deixar aquele like Favoritar o vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Lembrando que esse aqui é o hashtag do hoje Beleza? Falou Fui Tchau 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 Tchau